Estamos aqui finalmente para o nosso primeiro unboxing de Commander Masters, essa coleção aí, polêmica né, polêmica à toa, polêmica à toa, era pra ser só uma coleção bem legal, é, pra deixar todos os fãs de Commander felizes, mas a Wizard resolveu não fazer uma coleção prêmio, mas cobrar como se fosse uma coleção prêmio, e aí todo mundo ficou pistola, enfim. Mas, querendo ou não, somos, né, produtores de conteúdo, no caso somos da minha parte, alguns de vocês podem ser também, outros não, alguns são, nem todos, mas talvez a maioria ou não, é, eu vou abrir, né, produzir esse conteúdo, tô gravando esse vídeo aqui ao vivo com o pessoal da live, tá, não vou botar o chat hoje aqui pra não poluir muito a imagem, sei que vocês querem ver mais as cartinhas, E, obviamente assim, essa aqui é uma booster box de draft boosters, tá, o que é draft boosters, Thiago? Lembrando, draft é um formato de Magic, então esses boosters aqui são mais indicados pra quem quer comprar a box e jogar com os amiguinhos, Inclusive é uma ideia muito legal, pô, a box tá muito cara e tal, pô, mas se eu juntar com oito, eu mais sete pessoas, ou, enfim, eu mais cinco pessoas, e aí a gente fizer um draft dessa box aqui, cada um fica com as suas cartas, a gente pega uns booster, bota de premiação, Gente, é muito legal, fazia muito isso antigamente com meus amigos, quando eu, é, não trabalhava, tinha que juntar dinheiro da merenda, e a box custava só 200 reais, na época parecia muito dinheiro, e era muito dinheiro, hoje em dia, coitado, 200 reais, quase, quase não paga a internet, mas enfim, é, é, lembrando que só estamos fazendo esse unboxing aqui, graças ao apoio da loja mais parceira desse mundo, né, a Epic Game, tá, Todas as cartas dessa caixa estarão no site da Epic Game, e você que é uma pessoa lúcida, inteligente, né, ai Thiago, eu queria muito a cartinha pro meu comander, bababá, exatamente, você vai lá no site da Epic Game, vai comprar a sua carta, botar no seu carrinho, e antes de finalizar a compra, você vai utilizar aquele cupom maroto, planinauta, pra ganhar 5% de desconto, Você, não só em Commander Masters, mas em qualquer carta avulsa de Magic The Gathering, no site aí da, da, da querida parceira Epic Game, e, lembrando que também temos a Epic Game Santos, tá, Santos, Skate, pá, não sei o que, não sei o que lá, chorão, perere pão dura, essas paradas, Inclusive, ó, aguardo, aguardo o convite aí, Epic Santos, pra eu passar um final de semana na Epic Santos, pegar uma praia, visitar a loja, sei que os caras lá são brabos nos Funko Pop, você é fã de Funko Pop, coleciona Funko Pop, Vocês tinham que ver como é que tava o stand da Epic na, no Anime Friends, cara, ridículo, assim, surreal de, de Funko Pop, muito Funko Pop, e no site da Epic Game Santos tem bastante Funko Pop também, tá, então é isso, começamos aqui, infelizmente, a coleção mais cara dos últimos anos não tem box topper, Você não ganha uma promo por, por comprar uma box dessa, parabéns, jogou que sabe, aí vem aqui o, como é um draft booster, né, vem aqui os arquétipos desse, desse draft no papelzinho, E aqui atrás os commanders, né, estou com os commanders também, vou testá-los em live, vou jogar, vou jogar com eles do jeito que eles vieram ao mundo, vou ver com o pessoal lá do Apoia-se, Quem são os apoiadores e apoiadoras que também pegaram commanders pra gente fazer uma mesa temática, beleza? Então vamos começar, vamos começar aqui, o desafio, obviamente, é a gente, eu vou pegar no final somente as cartas raras e míticas e vou fazer a contabilização se a box se pagou ou não, beleza? Então vamos lá, é, mais uma coleção aí que eles, né, beleza, que eles colocam cola de... Começamos bem, né, ainda bem que eu não abastei, ainda bem, ainda bem que eu não abastei nenhuma carta, começamos bem, rapaziada, começamos bem. Ó, começamos aqui com a ficha de espírito, beleza, elemental, a gente veio aqui com a carta foil, nem, nem, caraca, nem vi que esse bicho saia nessa coleção. Ah, beleza, ah, cara, é sério que os caras vão fazer as raras virem primeiro no booster? Pô, isso é sacanagem, né? Eu acho que eu vou passar só pelas raras e míticas, então. Wake the dead. Ó, chat, eu quero a ajuda de vocês, tá? Como eu tô gravando isso ao vivo na Twitch, eu só vou pedir uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês me ajudem com a contabilização do valor. Vocês podem fazer isso pra mim? Wake the dead. Você joga aí na Liga Magic, vê o mínimo e aí a gente vai somando no final, beleza? Custo x22, conjure somente durante o combate no turno do oponente. Devolve x criaturas pro... do seu cemitério pro campo de batalha e sacrifica no final do próximo endstep. Cara, não é uma carta ruim, não é uma carta ruim. Agora, isso aqui não deve valer nada, né? 14 e 70, boa. Uma versão normal, então, 15 reais, né? E uma Jourael, custo 212. Toda vez que você comprar sua segunda carta, cria um gato verde, paga 6. E até o final de tudo, criaturas que você controla, tem o poder e a resistência 6x, onde x é o número de cartas na sua mão. Também... isso aqui não deve ser... isso aqui não deve estar nem 10 reais, né? Isso aqui. E aí a gente vem aqui com as outras. Aqui, gente, a gente não vai ter muita coisa especial, né? Eu acho que não tem nenhuma carta em comum nessa coleção que vai passar de 5 reais. Mas a gente vai ter um monte de cartinha aqui voltada pro draft, né? Lembrando, pô, vem duas jaras no booster. Oh, tá! Ok, beleza. Isso aqui talvez valha algum dinheiro, tá? Uma Command Tower Full Art. Eu vou até separar aqui as cartas foil e as full art, pra ver se nessas full art a gente tira alguma outra coisa. Read the bonus e... e... Foundry e Gavani. É. Começamos... começamos bem no primeiro booster, né? Não custa 2 reais a Jourael, beleza. A gente, então, teve o primeiro booster aí. O booster tá quanto? Um booster esse aqui tá quanto? Uns 50 quanto? Elemental. Oh, 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 oh. Ó, vamos lá, hein? Ó, a Rara. Ó, eeeeeee! Eita, cuzão! Aí, tirei onda. Aí, tirei onda. Toxic Delan de Foio. Isso aqui tá mais de 100 reais, com certeza. Isso aqui deve estar mais de 100 reais. Vem aí pra mim, chat. 78? Uma Toxic Delan de Foio? Porra. Pô, Magic já foi mais caro, né? Tá muito barato esse jogo. Que que é isso, mano? Imps... Imps Mistyfe. Custo 2. Muda o alvo do... Da mágica com o único alvo. Você perde vida igual a quantidade... Ah, outra carta boa. Não sei se essa carta tá cara. Essa carta que tá cara? Imps Mistyfe? É uma carta boa pra Commander, né? Uma carta bem boa pra Commander. Caralho, beleza! Vamo! Vamo, família! Três raras num booster. Sakiko. Mother of Summer. Custo 6,33 toda vez que vai querer tu se controlar a casa de comer jogador. Adiciona aquela coisa de mana verde. Até o final do turno, você não perde aquela mana. Beleza. Beleza. Não vai ter mais, né? Porra, já pensou? Gonti, coitado. Gonti costumava ser raro, né? Tadinho. Sofreu downgrade aí, ó. Rishikar também era outra carta rara que sofreu. Downgrade. Extinguishal Hope também era outra carta rara que sofreu. Downgrade. Caraca, mano. Esse aqui é o booster das... Nossa, moleque. Que susto. Eu juro pra vocês que achei que isso aqui era um fractious. Olha isso. Isso aqui não é um fractious, porra. Tá maluco? Moleque, isso aqui é muito bait. Isso aqui é muito bait. Muito bait. Fungos. Pipero. Snake Skin. Vuxok. Né? Resculpt. Ulamogs Crusher. Bom. Cript Serpente. Demons. Gavon. E Foundry de novo. Tá. O segundo booster foi bem melhor do que o primeiro, né? Não só abrimos três raras, como uma delas foi um Toxic Dela de Foil. Jesus do céu, gente. Como é que estamos até agora, família? De valorzinho. Com dois boosters abertos. De mal a pior. Ó. Ficha de Eldrazen. Hum. Será? Pô. Abriu um Lamogzinho aqui. Não ia ser ruim, não, hein? Caraca. Estamos passando mal. Que isso? Ai, não. Ai, não, Wizard. Que que é isso, Wizard? Só vou ignorar. Oh! Flawless Maneuver. Não sei se isso tá caro. Eu acho que não tá tão caro quanto tava antigamente. Deu uma barateada. Graças a Deus, né? Porque eu não quero que uma carta dessa seja cara. Não. Não é como se fosse uma tutela feroz, né? Ela é uma carta muito boa, mas acho que não é tão roubada. Mas é uma carta bem boa pra comando. E é uma carta que, cara... Eu jogo muito de branco no comando. Então, Flawless Maneuver. Custo 3. Se você controlar o seu comandante, você pode conjurar ela sem pagar mana. E até o final do turno, suas criaturas ganham indestrutrível. Eu adoro essa carta. E... Sublime Exhalation. Custo 7. Custo 1 a menos pra cada oponente. Destrói todas as criaturas. Eu honestamente acho essa carta um lixo. Eu queria entender por que que essa carta é rara. Eu queria muito entender por que que essa carta é rara. Você tem uma carta que custa 7. E aí, se você tem 3 oponentes, ela custa 4. Pô, legal. Você precisa... É uma carta que ela é uma... Uma cólera de Deus. Tá ligado? Pra mesão de commander. Por que que isso é raro? Isso não faz o menor sentido, mas enfim. Opa! 3 raras? Jesus Cristo. Beleza. Jazal. A cabeça do leão. Custo 4, 4, 4. Iniciativa. Paga 5. Criaturas atacantes que você controlou. É o mais de mais zero até o final do turno. Onde X é o número de criaturas atacantes. É isso. E aí a gente vai ter em comuns e comuns. Temos Hanza. Temos Nemata. Chimimi. Chimimi. Adoro essa cartinha. Oh! Eternal Witness. Linda. Essa outra carta que, cara... Joga muito no commander e podia custar 10 reais, tá ligado? Eu não sei se já tá diminuindo assim, mas antigamente ela era bem cara, bem chata. Crawling Infestation. Bom booster, tá? Bom booster. Presentinho generoso. Também é outra stepa de comando. Gutter Snipe. Deep Analysis. Thorn of the Black Rose. Haunted Cloak. E Ministrant of Obligation. Gente, vai ter muita carta bosta nessa coleção. Muita. Não é pouca não, tá? Muita. Porque eles quiseram fazer uma coleção draftável. E isso é... É isso que acontece quando você faz uma coleção draftável. Você precisa de ter várias cartinhas bostas pra jogar o draft. Eu sou contra, assim. Eu acho que podiam fazer um Commander Masters sem ser draftável. Só com reprint mesmo. 7 booster, collecto e é isso. Mas, enfim. Com muito menos reprints, né? Desnecessários. Mas, enfim. Vamos ver se a gente abre mais uma foil rara. Não. É um Fancy Ace. Um humano soldado. Double Strike custo doce. Nós vamos ter um Avatar da Matança, se eu não me engano. Custo 6, 7, 8, 8, 8. Todas as criaturas tem Double Strike e atacam cada combate. Isso aqui... Eu não sei se isso é caro, mas num mesão, isso aqui é uma brincadeira. Eternal Witness tá uns 15 reais. Pô, podia baratear um pouquinho mais, né? Por isso é melhor pegar single. Single sempre, meus amigos. Sempre. Dá mais singles com 5% de desconto, né? Avatar da Demon Lord Belzenlock. Beleza. Esse é o booster dos demonhões, né? Já pegaria esses dois de cara pra montar um BR. E... Zada. Beleza. Esse aqui só veio duas raras, né? Primeiro... Zada, muito boa. Muito boa. É... Gorex. Victimize. Muito bom pra Commander. Tote Vest. Esse aqui tava caríssimo. Começou a ser reimpresso agora a rodo. Muito bom. É... Outro Fungal Plots. Fato Ficção. Uma carta que eu achava muito incrível no passado. Hoje em dia não curto mais. Explorer, Scope, Tusk Guard, Captain, Twisted Abomination, Rescoped, Weirarers, Blood Raiders, Fall of Rovers, Carrion... Hoje o nosso querido, glorioso Camera não tá trabalhando assim. Tá cansada a câmera hoje, né? O foco dela tá meio cansado. Mas eu acho que é por causa da iluminação. Normalmente costumo fazer o unboxing à tarde e à noite. E aí eu faço com a janela fechada. Como eu tô fazendo de manhã, né? Com a galera da Twitch, eu não quero fazer com a janela fechada porque eu não quero que o meu organismo ache que está à noite, né? Eu preciso tomar um solzinho aqui. Solzinho gostoso. A minha cara que tá estourando a luz. Vamos lá. Vamos lá. Uma foil rara? Uma foil comum. Draw in sorrow. Um... O Lamog? De repente um Lamogzinho? Oran Frost Fang. É uma carta que ela tá cara e que, pelo amor de Deus, né, Wizards? Isso aqui tá caro é sacanagem, na moral. Isso aqui tá caro. Isso aqui não vale 10 reais, mano. Isso tinha que custar uns 10 reais. Acho que dá pra passar mais rápido pelas comuns, hein? Elas são bem desinteressantes. Rank ousada. Beleza, vou passar mais rápido então. Rank ousada. Bom. Ok. E Padim. Padim Cisso também. Outra carta que sofreu downgrade aí. Padim. Outro Gorex. Skyline. Arcane Signet. Ótimo. Elite não sei o que lá. Wild Blazer. Sky Shroud. Bounder's Ornament. Opa, Paola. Crash of Renobito. Renowned Command Tower. Living Lightning. Deep Analysis. Net Ears. Aenok. E por último. Srader's Sorian. Beleza. Nada de muito animador aqui. Animador seria abrir um negócio desse aqui, né? Nas comuns. Mas, por enquanto, só uma Command Tower. Será que a gente não vai abrir a Top 4? Gente, eu fiz um desafio com o pessoal aqui da live. É, a gente fez o desafio pra apostar se a gente ia abrir Lótus de Joias, Captura de Ginzou, Tutela Feroz ou Temporada de Multiplicação. São as quatro cartas mais caras da coleção. Todas elas acima de R$200. Fiz um desafio com a galera pra ver se a gente vai abrir ou não. Altar de Ashnod Foyle. Legal. Vamos ver se a gente vai conseguir. Olha! Um Peer Medallion. É a branca, né? Isso aqui tá custando o quê? Uns R$50? R$60? Peer Medallion. Boa. Primeiro medalhão que a gente abre. Aí nós vamos ter aqui. Sun Quan Lord of Woo. É o Horseman Shipman. Horseman Shipman. Quase, hein? Já pensou? Não é uma captura de Jiju. Mas é o Sun Quan Lord of Woo. É isso. R$104 o quê? O medalhão? Como foi ontem no torneio? E aí, ô Dery? Cara, fiquei 2-2, cara. Foi ok. Comecei mal, mas depois no finalzinho deu pra ganhar umas partidas e se divertir bastante. Os torneios da Epic são sempre bem legais, cara. Aqui, nesse mundinho. Aí é uma mítica essa, né? É a primeira mítica que a gente abre. Eu acho que é a primeira mítica que a gente abre, hein? E aí de resto aqui, né, galera? Aqui, Mu Woo. Got it in a room. Oh! Isso aqui é Elite, tá? Isso aqui é Elite, tá? Isso aqui, cara. Só não é melhor porque não é foil. Mas essa Fuarte do Sol Ring está um absurdo de lindo. Não sei se tá caro. Não sei se tá caro. Mas que tá lindo, tá uma belezura. Nossa, eu amo carta Fuarte, mano. Amo. Então, olha aí, ó. Nossa, segunda Fuartezinha aí. Uma Command Tower e um Sol Ring. Duas cartas que jogam em qualquer deck. De resto, só peso de porta, né? De resto, só... Como é que fala o nome? Só lixo industrial. É porque pra draft é até bom, né? Mas, pô, velho, isso aqui... Ah, Thiago, mas eu não tenho uma pool de Commander. Pô, legal. Às vezes, essas cartas até ajudam você a montar uma poolzinha, né? Tá começando agora. Tung, Stucky, Champ, Champ. Ó, 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 agora, hein? Agora uma loto joia! Ó, grande é boliche. Beleza, não é uma loto joia, mas carinha também é caro. Pô, podia ser a versão alternativa dele. Eu queria botar na minha alieza. Eu tenho esse cara na minha alieza. A versão alternativa dele é bem bonita. Esse cara tá caro, né? Tomara que baixe o preço dele, porque, pô, também é uma carta bem legal. Ô, Land Taxi! Gente, eu não gosto dessa carta. Eu sou hater dessa carta. É mítica, né? É, eu sou bem hater dessa carta, porque eu acho ela uma carta extremamente cara, que eu vejo, pô, que, tipo, não vejo ninguém usando isso. Eu, eu não usaria isso, tá ligado? Pelo preço que ela tem, saca? Tipo, é uma carta, cara, uma carta boa, legal, mas, caraca, é muito triste essa carta ser... 300 reais, sei lá quantos reais, essa porra, essa carta é cara pra cacete, né? Mas, pelo menos, né, é isso. Dá um, dá um, dá um gás aí na nossa Gisela. Dá um gás na nossa Gisela. Pô, bom, bom booster esse, hein? Olha, seria muito difícil escolher o que ficar nesse booster. Eu escolheria o Grand Abolisher e Land Taxi, obviamente, mas aí teria que passar essa Gisela aqui no draft, deve ser uma máquina. Ela não deve valer nada, né? 4, 5, 6, 7, mana, 5, 5, voar, iniciativa. É, não deve valer nada, mas seria muito bom no draft, né? Pronto, 3, 3 cartas, 2 raras e 1 mítica nesse booster. Ó, o Ghost of Ramirez de Pietro, carta que eu dei preview, né, em Commander Legends 2. Meteor Golem, Hero's Blade, 3... Calma aí. Esse Golem de Meteoro, ele não é da arte de 40k não, né? Ou eu tô viajando. Galera que tem Commander 40k aí, do Warhammer. Ele é da arte do Warhammer ou eu tô viajando? Crash Reno Beetles, Gargodonte, Looter, Speeder Raiders, Cronimators, Ancestral Raiders e Legend VanGuard Raiders. Legend VanGuard Raiders. É isso. Vamos pra mais um, hein? Já perdi as contas de quanto booster nós abrimos. Não é arte de 40k não, só é bonitão mesmo. É bem bonita, né? Parece. Porque as artes de 40k são muito lindas, né? Armorcraft Judge... Judge... Oh! The Great Range. Essa carta aqui, meus amigos, é a outra que merece muito reprint. Tomara que volte em Eldraine também, né? Acho que na coleção principal não vem não. Mas sei lá, podiam arrumar um jeito de reprintar essa carta em Eldraine. Não sei. A Commander acho que deixaria o Commander muito caro, né? Eu acho que a última coisa que a galera quer agora é mais Commanders caros. Mas The Great Range aí, cara, é uma carta muito boa pra Commander que podia custar menos de 100 reais, né? Ih, caraca. Secuar Deep Keep. Gente! Alguém me fala que essa carta aqui vale alguma coisa? Porque, olha, toda vez que eu vejo cartas assim, eu fico... Hum... Toda vez que uma non-token creature que você controla morre, você cria um Black and Red Graveborn 3 barra 1 com ímpeto. 2, 3, 4, 5 manas é uma carta jundi, né? 1 e 28. Pô, legal. Legal. Seu coar. É isso. Seu coar. Beleza. 1 e pouco. É isso. Pelo menos veio The Great Range, né? Pra não deixar triste se a gente tivesse comprado esse booster. Molimo. Heartless Act. Burning and Giants. Mirror Magnus. Loyal. Abundante Harvest. Perfect Prism. Traybon Spector. Suffer's Blast. Broken Wings. My Tritan. Gargadan. Richard Hange. Custody. Fire Mind Vessel. And Love Love Giant. É isso. Ok. Olha, não dá pra falar que o booster... Não dá pra... Não, a... Foi a terceira mítica. Eu abri Land Tax. Eu abri Land Tax. Eu abri... É... Foram três míticas até agora. Great Hange. Land Tax. And Sun Quan. Lord of Wu. É isso. Foram três míticas até agora. Se foram três míticas, a gente não abre mais Deweller de Lotus, nem Captura de Jinzu, e nem Temporada da Multiplicação. A gente não abre mais essas cartas, porque já foram as três míticas dentro da box. Beleza. Beleza. É isso, Wizards. Muito obrigado. Você colocou aqui, né? Ó. Pra não dizer que a gente não abriu nenhum Eldraze... Eldraze é foda. Pra não dizer que a gente não abriu nenhum Eldraze... Abrimos Eldraze. Dois tokens de Eldraze. Pelo menos, abrimos. É isso. Taborax. Esse cara não era raro também? Taborax. Aí nós temos... Siteclaw. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui não deve valer nem 10 reais. E temos um... Runescarry Demon. Custo 5, 6, 7, 6, 6 voar. Quando ele tem campo de batalha, procura um sobremóvel com uma carta e coloca na sua mão. Ó. É o demônio de 9 Iguaçu que busca o frete grátis pra você. E... Micael! Ô! Ah, pô. Pelo amor de Deus, Wizards. Por que que esse bicho é mítico, velho? Eu já tinha poucas esperanças de abrir uma Lotus de joia, captura de Jinzou ou a temporada. Com esse cara aqui sendo mítico, agora eu tenho zero esperança. Ele é um custo 3, 4, 5, 6. Um zubiclérigo 5, 5. Toda vez que o humano causando no combate você destrói ele. Outros não humanos se controlam mais um, mais um. E tem Andayanga. É isso. Essa é a nossa quarta mítica na box. Que conta também com esse caso adulto. Tiquirix, Loyal Apprentice, Mace, Portalmaid, Ram, Thriving, Entourage, Witches, Abrady, Filigree, Kodamas, Campfire, Plastic Sentinels, Florexon, Funderfucker e Unbound Potension. É isso. Ai, ai. Eu acho que a... Cara, quem apostou que eu não vou abrir nenhuma das quatro, eu acho que vai levar essa, hein? De verdade. Eu não acho que eu vou abrir mais nenhuma mítica nesse booster. Nessa box. Não acho. Humano Soldado. Beleza. Nossa, essa foil aqui é mais cansada do mundo. Não gosto desses terrenos. Embora que seja bonito, tá? Olha, essa foil tá bem bonita. Bem bonita essa foil. Caraca. Mas eu não jogaria nem pela beleza da carta. Vai abrir slot da foil. Oh, my fucking god! Caraca. Moleque, acabou. Acabou ser tudo. Terminou. Acabou. É isso. Acabou. 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 É isso. Não tem como. Não tem como. Porra. Porra. Que isso, cara? Que isso, cara? Fierce and fucking guardianship full art. Meus amigos. My friends and my friend-as. What the fuck? Ó, abrimos uma das top 4. É isso. E na arte, fuck alternative. Isso porque gostou. Calma aí, Derek. Só 330. Só. Só 330. Lembrando que esse booster custa o quê? 100 reais? Eu nem sei. Quanto que custa um booster de draft? Não. A verdade é que se eu tivesse pago o booster, eu não teria aberto isso. Teria aberto o booster que valia 50 reais, né? 130. Eu ia ter aberto o booster de 50. O cara do meu lado ia abrir o First Guardian Chip. Essa é a verdade, né? Gente, esse First Guardian Chip lindo vai estar lá no site da epicgame.com.br. Com 5% de desconto pra vocês com o cupom PLANINALTA. Meus amigos. É o Fice. É o Fice, irmão. É o Fice. Evacuation. Tá? Eu adoro o nome dessa carta, né? Porque, porra, evacuation é foda. Devolve todas as criaturas para a mão de seus donos. E... Nekuzar. Porra, 3 raras num booster. Não tem como nem acusar que esse booster foi muito bom, né? 5 manas, 2, 4. No começo de cada player draws tap, ele compra uma carta adicional. E toda vez que um player compra uma carta, ele causa um de dano àquele player. Não, ao oponente, né? Não ao player. Whenever and opponents. Alan Huru, Tetsuko, Rogue's Passage, Cartógrafo Ruim, Intangible Virtue, Prismatic Pyro, Prismatic Lens, Fierce Foking, Triving Grove, Witches, Calderon, Reverse Engineer, Creamyzone Motherfucker, Counter Spellzinho. Bom. Pô, esse booster aqui, hein, galera? Veio bom, hein? Unbound Potential. Commander Sphere. Bom também. Draw and Sorrow. Esse booster aqui, cara, teria sido um ótimo booster se tivesse sido comprado avulsamente. Ótimo booster, tá ligado? É isso. E, porra, num draftzinho eu iria agregar bastante valor ao draft. Olha, acho que... Acho que eu tô bem animado agora. Não sei se eu vou conseguir abrir nada melhor do que esse Fierce Guardian Ship Full Art, né? Cosilex Predator. Foio. Aí a gente vem com um Rejuvenating Springs Full Art. Nossa, moleque. Esse Spring Love Full Art aqui, lindo, né? É a land de Battle Bond, não é isso? Gera verde e azul, entra campo de batalha desvirada, menos que você controle... Que você controle, não. Que você possua dois ou mais oponentes. Linda, 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 linda. Linda. Eu teria o set Full Art todo dessas cartas no meu deck de fractos, mas... Não quero, não. Pior que eu acho essa arte mó feia. É a questão de gosto, né, Augusto? Gosto, Augusto. Augusto, gosto? Azuzinha! Azuzinha. Eu tô querendo uma Azusa. Arte de perfil pra botar no meu deck da Thalia. Mas eu vou ter que esperar um tempo agora pra conseguir pegar alguma carta mais uma vez. Porque, né, a pimpada que eu dei no meu deck de fractos, meus amigos, é isso. Deu uma zaralhada na minha conta de créditos da Epic. Inclusive, estamos muito próximos. Vou gravar, hoje ainda vou gravar, o meu review, né? Meu deck tech do meu deck de fractos pra mostrar pra vocês. E muito em breve vai sair. Vou tentar lançar ainda essa semana, tá? Vamos ver. Ariel era outra que era rara também. Nossa, duas raras só. Mas tá ok. O Mazusa, uma carta muito boa, e um terreno Full Art. Tá bem ok, não tá de todo ruim, não. Gore-Clauzinho. Peth to Exilezinho. Essa carta, meu Deus, ela era tão cara, né? Antigamente, Peth to Exile. Obelich, Quash Barrens, Breast Knuckles, Faithful Luzerity, Goliath. Caralho, custa 5, 6, 7, 8, 7 voar. Feast of Flame, Mimba Negger, Carry on Grab, Swift Response e Carrier Throne. Beleza, beleza. Carrier Throne. Carry on my weird sun. Too Too Many. Vai gravar a cena do Seu dos Anéis também. Pô, assim que eu completar todas elas, ô Derec. Que ontem fiz negócio com o Derec, consegui terminar a cena do Saruman. Consegui terminar a cena do Saruman. Agora só está faltando duas cenas pra eu terminar. Tá faltando o Pippin, da cena lá da invasão do Condado. Cara, não consigo achar. E tá faltando o Aragorn e o Legolas pra fechar os Campos de Pelianor. Só que o problema dos Campos de Pelianor é que eu tenho as outras, mas tipo, 80% é foil e o resto é não foil. E eu quero deixar tudo foil. Então, esse Campos de Pelianor vai dar uma dor de cabeça, tá ligado? Vai me dar uma dor de cabeça. Oh, que coisa linda! Que coisa... Eu peguei esse Codamas Rich pro meu deck de Fractuos, foil, fuarte. Lindo, 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 lindo. Pra você que é comandeiro pimposo, vai estar lá no site da Epic, hein? 5% de desconto, tá? Vamos para um Heroic Intervention. Ótima carta. Precisamos que essa carta baixe de preço. Precisamos muito que essa carta baixe de preço. E um Gauta aí, ó, pra gente poder dizer que abriu um dinossauro pro nosso amigo Fire Blast. Fire Blastzinho. E o resto é resto, né? Hum, ok, né? Esse, esse... Opa, ó. Pathraiser of Kulamog. Beleza. Não abrimos ainda nenhum Eldrazi raro, né? Nem mítico, né? E acho que nem vamos abrir também. Triste. É uma tristeza isso. Opa! Olha esse loot, meus amigos. Olha esse looting que coisa mais linda. Cara, eu sou apaixonado por carta Fuarte, gente. Abrimos só 3 até... Ah! Ah! Duas Fuarte do mesmo booster, cara! Mentira, abrimos só 3, não. Abrimos várias, né? Porque teve carta rara, mítica e tal. Mano, é... Cara, essa é pra mim uma das cartas mais lindas dessa coleção. Uma das cartas mais lindas dessa coleção, na minha opinião. Linda, linda, linda. Linda. E obviamente eu peguei a versão dela pro meu deck de front. Obviamente. Oh, shit. Gente, esse booster foi bom. Eu tava achando esse booster meio, meio mais ou menos, né? Mas, cara... Kodamas, Reach Fuarte Foil. Path of Ancestry e Faithless Looting Fuarte. A Galta e um Heroic Intervention. Pô! Booster bom. Booster bom. Foram 3 do mesmo booster, não? Teve o alcance do... É, exatamente. 3 Fuarte do mesmo booster. Só porque, né? Ó, a gente é muito bom de abrir token de Eudrazi. Agora abrir Eudrazi mesmo, um raro, um mítico, é difícil, né? Alharu. Alharu. Beleza. Aqui, ó, agora, hein? Uh! Ídolo do Oblivion. Hum, ruim, né? Isso aqui também não deve estar valendo nem 5 reais. E um... Oh, Mangara. Ronaldinho Gaúcho. Esse aqui é outra história, é outro esquema. Tá ali, eu acho que são os 60... 60 Biruleibs, né? Mais ou menos. E é uma carta muito, muito boa. Merecia também cair pra uns 25 reais, cara. Merecia. É uma carta muito boa. Muito boa de jogar no comando. E não merecia ter esse preço todo, não. Beleza. Ó, esse booster foi meu... Meu... Meu merda, hein? Eu acho que esse booster não se... Ó, olha aí. Cadê o Bonardi? Bonardi! Em sua homenagem, meu amigo. Essa criatura mais grotesca do multiverso. Pra você aqui, ó. Yargla. Yargla. Vou assinar e te dar de presente, beleza? Corpse. Ex-Sanguinete. Muito bom. Hounder. Rise from the Tides. Volshock. Deadly. Recluse. Unstable. Evelace. Exclude. Threathing. Blah, 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 blah. Nossa. 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 Que coisa linda. Esse alfomístico Fuarte. Que coisa linda. Linda, 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 linda. Bom dia, Tenorinho. Nossa, moleque. Aqui. Nossa. Isso aqui, cara. Eu sou muito, porra, doido. Eu sou muito doido dos Fuarte. Na moral. Na moral. Perdi as contas. Abrimos quantos boosters. Brilha muito. Ah, não fala de Mono Green Pyreys, não, cara. Carta boa e branca igual a preço alto. Boa e branca? É, branca aqui dá draw, né? Outro Eldrazi Saiu. Beleza. Beleza. Temos aí bastante Eldrazi Saiu. E aí nós vamos ter um Dark Steel Ingotten Foil. Legal. Porque é bem jogável em qualquer Commander, né? Somente multicoloridos. Então é bem legal uma cartinha dessa Foil. Temos aí um Hammer of Nazar. Que é uma carta que, se eu não me engano, acho que tá cara. Né? Não. Não é uma carta que eu queria abrir. Mas eu acho que é uma carta que tá cara. Não sei. É... Sevinis Reclamation. Era uma carta que... 70 conto. Olha aí, ó. O branco carece de carta boa. Então quando tem, eles metem a faca. Sevinis Reclamation. É... É... Também era uma carta que era bem carinha antigamente, né? Não sei como é que tá agora. E... Cara, achei esse booster meio fraco, hein? Achei esse booster meio fraco, hein? Não sei nem... Será? Ah, deve ter pago o booster, né? 70 conto no equipamento. Deve ter pago o booster. Tuia, Zada, Final Porting, Meteor, Glow, Lennon, Intangible, Ranthru, Thriving Island, Island Renaners, Dreaders, Twisted, Reverse, Champion, Shipwreck, Gavani, Thorne, and Einok, Boundfrock, Motherfuckers. Yes, that's it, man. Estamos chegando aqui, ó. Passamos da metade, né? São 36 boosters, né? Na draft box, né? E lembrando, gente, se vocês querem cartas, né? De Magic pros seus decks, pras suas coleções. E vocês não podem, não querem se dar ao luxo de jogar dinheiro no lixo. Não comprem box, comprem singles, tá? Comprem singles. Comprem boxes apenas se vocês não tiverem problema em perder, entre aspas, dinheiro. E se vocês quiserem ter muita carta na coleção de vocês, independente se são cartas caras ou não. Beleza? É isso. Beleza, chutão na cara. Foio. Aí nós vamos ter um... Caralho! Eu tô... Moleque, moleque! Eu nunca abri uma geuelê de lótus na vida! Eu nunca, 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 nunca... Mano! Eu abri uma geuelê de lótus. Eu abri uma... Moleque, eu estou sem ar. Eu estou sem ar. Eu estou sem ar. Meu Deus! Moleque, cara, olha, eu não precisaria abrir mais nenhum booster pra dizer que essa box foi idiota. Idiota! Eu simplesmente abri uma geuelê de lótus e um tutela feroz full art. Eu não preciso abrir mais nada nessa caixa pra dizer que essa caixa foi idiota. Idiota. É isso. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso faz a gente ter nossa quinta carta mítica na box. Quinta carta mítica na box. Aí o que vier depois disso é lixo, né? Fora os yargol. Eu abri um yargol só. Toda vez que ele morre, escolha um ou mais. Cada modo tem que ter um jogador diferente. O oponente sacrifica a criatura, o oponente descarta duas cartas, o oponente sai cinco de vida. Caralho, que bagulho bom, mané. Que bagulho bom esse blitz vingativo. Caralho, mulher. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Abrimos uma geuelê de lótus, um vampiro vingativo e um open nick sillies of the black fucking wolf no mesmo booster. No mesmo booster. Eu nem sei o que faz e eu nem vou ler. É isso. Tem muito texto. Nem vou ler. Caralho. Ah, é quando ele morre, né? Nossa, ficar voltando esse bicho do cemitério, imagina. Com a alieza. Nossa, moleque. Nossa. Cara, cara, que booster idiota. Melequinho, Juditinha, downgrade também. Esqueletinho. Cozinho. Cozinho não é. Dragãozinho não é. Dinossaurinho. Alfa Místicozinho. Abredezinho. Olha o Death Glitterzinho. E Legião Vanguardizinho. Cara. Sério. Sério. Eu, eu... Assim, não espero mais nada dessa box. Não tem como abrir mais nada. Não tem. Já abri tudo de absurdo nela. Só se eu abrisse outro geuelê de lótus agora. Aquela foia, pica, tá? Qual era a de Deus? Aqui. Que bom, né? A coleção tem duas colheras de Deus. A boa e a ruim. Que legal. Colhera de Deus. Beleza. É... Dracuzete. Dracuzete tá caro, não tá? Dracuzetão da massa? Quando ele ataca, causa quase dano a qualquer alvo. Três dano até outro alvo. Dois de... Não. Caralho, eu confundi. Eu confundi o Dracuzete. Confundi, confundi. Teixar. Alô, Charlão! Teixar pra você, hein, Charlão? Teixar. Valduxoriano. Assalto. Willian. Ventuoso. Vandal Blast. Muito bom. Strash Road. Profect. Keep Fraven. Broken Wings. Dwarven. Miriam Ladros. Movement Mystica. Sherman and Motherfuckers. Knight. Path of Ancestry. And Serrated Scorpion. É isso. Tá acabando? Caralho, tá acabando não, moleque. Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Tem mais sete, com esse daqui, oito boosters. Tá caro sim, sete mana é muito? Que isso. Mas é dragão, pô. Dragão, dragão é tranquilo. Ó, o Heraldo. Heraldo dos Roists. Aí nós vamos ter Undergrounders e Sadia, né? A Battle Land, verde e preta. Ok. Audrey Kandala High. Isso aqui é triste, né? Custo quatro, três, quatro de iniciativa. Quando ele ataca e outras, pelo menos três criaturas atacam, você escolhe como que as criaturas bloqueiam a cada combate. Ele é chato, mas não é caro, né, esse cara? Aí tem o... Olha o Patriarca da Kabbala. Saudade da Kabbala. Carro. Carro também era rara. Corpse Algor. Frontier Mermonger. Jode Golan. Animal Magnetism. The Prismatic Piper. Mir. Kozlax. Triven Bluff. Temur. Better Rage. Murder Rafferker. Outro Kodama's Reach. Full Art. Esse aqui é normal, sem ser foio, né? Full Artzinho. Beleza. Temos o Luller. Oh, Dreader Attorney. Full Art também. Devolve a criatura do seu cemitério pro campo de batalha e Flash Black Sacrifico. Três criaturas. Beleza. É o Haunted Cloak e Palace of St. Nels. Cara, eu tô achando que a gente tá abrindo mais cartas Full Art do que eu tava imaginando, hein? Mais cartas Full Art do que eu tava imaginando, hein? Quatro em Três. Quatro em Três em Dois em Um. Oi? O quê? É o quê, Korvac? Oh! Path Razor of Ulamog. Foio. 9 e 9 Aniquilator 3. Quente Bloco e Decept by Trimor. Esse cara, se eu não me engano, ele não tem no... Ele não tem no deck do Commander de... 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 De Eldrazi? Ou eu tô doidão? Não sei, hein? Grave... Meu Deus. Meu Deus do céu. Dois Fiercen Guardian Fucking Ship na mesma box. Na mesma box. Um Guardian Ship normal e um Full Art. Moleque, essa box aqui, meus amigos... Meus amigos... Gente, olha só. Isso aqui, isso aqui, é... Isso aqui é um... Gente, você que tá assistindo assim em casa agora... Não saia correndo pra comprar uma box, cara. Eu não quero... Como é que eu falo o nome? Eu não quero... É... Fazer ninguém sair gastando dinheiro igual um louco pra comprar uma box, tá? Sério. Se você... Se você tem dinheiro, tá sobrando, você é magnata... Tudo bem. Tudo bem. Se você não é... Não... 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 Não gaste o dinheiro que você não tem pra comprar uma box. Compre singles. Compre singles. De preferência com o cupom PLANINALTA pra ganhar desconto. Compre singles, gente. Porque essa box aqui, ela tá surreal. Mas é uma box. Ela podia vir uma merda também. É sorte. É só sorte, beleza? No caso, a minha sorte aqui, meu amigo, brilhou muito hoje. Scourge of the Throne. Acho que esse cara tá caro também, hein? Não tenho certeza, mas acho que tá caro. E uma braidzinha. Caraca, nem sabia que tinha braid nessa coleção. Braidzinha. Lachelle. Aí vem as incomuns, incomuns. Lachelle. Zahid. Uma merda, né? Fist of Succession. Heart Dragon. Eder Gale. Crosan. Latterlana. Courage. Threaten. Temur Betarage. Filigree. Feast Swarm. Spear of the Reader. Ancestral Blade. Commander Sphere. And Read the Bones. Ok. Faltam seis boosterzinhos. Pô, cara. Na moral, eu acho que... Eu acho que essa foi uma das melhores boxes que eu abri nos últimos meses, cara. Nos últimos tempos. Eu acho que essas são... Essa é uma das melhores boxes que eu já abri. Ô, Augusto. Não. Essas cartas não vão ficar comigo. Meu Deus. O Flawless Maneuver foi o velho. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso. Meus amigos. Minhas amigas. Meus patronos e patronas. Jesus Christ. Que box... Cara. Essa box vai ser até o fim, né? Até o fim dela. Gente, olha só. É... Eu perdi. Essas cartas, elas não vão ficar comigo, gente. Isso é um material cedido pela Epic. A Epic sempre cede o material, né? Normalmente, a Epic cede o material antes do lançamento. Pra eu produzir conteúdo e depois devolver, né? Mas essas últimas duas coleções acabou atrasando o material na distribuidora. Então, por isso que eu tô fazendo o unboxing, né? Depois do lançamento das coleções, tá? Não é culpa da Epic. A Epic sempre tenta me... Enfim, me disponibilizar material o quanto antes, saca? Porque, cara, querendo ou não, é um conteúdo legal de você ver antes de sair a coleção, né? Mas, de qualquer jeito, essa box aqui tá idiota, imbecil, cara. Meu Deus. Personal Tutor. Isso aqui também tá caro. Isso aqui também tá caro. Procure seu grimório por um feitiço. Coloque... Como é que é? É velha e coloca no topo do seu grimório. Isso também tá caro. Personal Tutor. A nossa primeira e única até agora... Primeira e única até agora é arte de perfil, né? Azami, Lady of Scrolls. Gente, tadinha. Eu achei essa arte tão feinha. Tão feinha. Sei lá. Achei muito esquisitinha essa arte. Meio confusa. Esse oclinhos esquisito de lado. Não gostei dessa arte, não. Achei bem feinha. Mas eu gostei das artes de ladinho. E essa é o Mazami, né? Beleza. É. Eu acho que esse booster foi bem forte. Eu acho que esse booster foi bem... E tem full art aqui, hein? Reality Shift. Essa carta é muito boa. Muito boa pra Commander. Exila a criatura e o controlador dela manifestas. É. Vamos lá. Striving. Que eu acho que tem mais full art aqui. Tem booster que tem duas full art. Tem booster que não tem nenhuma, né? É muita coisa disso. All That Glitters Full Art. Boa. Pro Pauper aí, hein, galera? Downshifted. Downgrade. 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 Pro Pauper. Pra vocês ficarem com o pauper feito. Mas, rapaz... Rapaz... Eu acho que esse é uma das melhores boxes que eu abri na vida. Beleza, Rafizinho. Aí nós vamos ter Jet Medallion. Dois medalhões numa box. O branco e o preto. Jet Medallion. Beleza. É o Jet Medallion. É isso. Não é um teste. Isso é um Jet Medallion. E nós vamos ter o Neheb. Né? Pra compensar. Ah, isso aqui... Não, porra. Isso aqui é uma carta mítica? Pau, Wizards. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô, na moral. Na moral, Wizards. Mítico. Essa boy... Ah, pelo amor de Deus. Na moral. Não tem como, não. Não tem como defender a Wizards, não. Tati Blazers. Tati Blazers. Hagatanga. Assaltado. Stormy. Kill. Clune Artist. Full Art. Eros Blade. Trevin Moon. Root of Razz. Rugged Blade. Rash. Gutter Snipe. Ghostly Flicker. Generous Gift. Muito bom. With the Bones. Mais um Generous Gift. Presente Generoso. Pretente. Ela tem a Flix 3, pô. Muito broken. Esse mano na carta é o Xander. De qual carta? All That Glitters? Não, não é o Xander. Não tem nada a ver com o Xander. Na carta do All That Glitters. Assim, não é que não tem nada a ver, porque ele meio que é um demônio, né? Sei lá, tipo... Mas o Xander é um demônio vampiro, né? Acho que não tem nada a ver, não. Topteruzinho. Topteruzinho. Crash of Rino Beetle. Rino Beetle. Fairy Artisans. Ok. Fairy Artisans. Mizics of the Ismagnus. Ok. Esse é o booster que eu iria abrir, tá? Se eu tivesse comprado... Se eu tivesse comprado um booster, esse seria o booster que eu iria abrir, tá? Subir a... Sebastião. Dinamutran. Maneiríssimo. Sandstone Oracle. Blê, blê, blê. Chucu, chucu. Não sei o que esse que é lá. Blá, blá, blá. Vizier. Counter Spell. Full Art. Lindo. Lindo. Counter Spell. Full Art. Lindo. Dwarven. Dwarven. Spectrum Lanners. Drazors. And Blazers. Vamos para as três últimas cartinhas. É, boosterzinho. Incrível como aquele beetle que virou comum era raro antes. Oi? Isso aqui era raro? O Crash of Rino Beetles. Beetles. Beetle Labies. Isso era raro esse Beetle Labie? Carrier Thrall. Agora, será que tem alguma coisa ainda aguardando nesses três últimos boosters? Tem um Wayward Sword Tooth, né? Que eu peguei um desse aqui de presente para um amigo meu que gosta muito de dinossauros. Experimente Crash. Meu Jesus Cristo amado. Esse seria o booster que eu iria abrir. Beleza. Mais uma carta Downgrade aí. Eu via que era raro. Agora é Incomum. Captain Slice and Dice. Passagem para o Exílio. Animal Magnetism. George Golan. The Prismatic Peeper. Piper. Pulling. Vamos. Ué. Caraca. Agora ele... Agora ela focou aqui em cima. O Lamog's Crusher. First of Flame. We Too Well. Mini Manor. Carry Thrall. E Taylor Swift. Se eu tivesse aberto esse booster aqui, eu teria pego o Wayward Sword Tooth. E o Lamog Crusher. Não teria pego esse Experiment Crash. Eu teria perdido dinheiro, gente. Eu não teria pego essa carta. Eu teria pego o Lamog e o Dinossauro. Eu teria perdido dinheiro. Experimento tem todas habilidades. Cada criatura com uma criatura mais e mais um. Vira, bota uma criatura mais e mais um na criatura alvo. Ele é um 4 barra 6. Pulou pra comum de uma vez. Caralho. Eldrass e Sion. Aí nós vamos ter um Spike Below's Foil. Aí nós vamos ter um Kindred Dominance. Beleza. Beleza. Kindred Dominance. Beleza. Belezura. Belezura. E um Commandeer. 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 Beleza também. Freialise. Três cartas raras num booster só. Muito bom. Freialise. Muito boa. Aí vamos no Hanza. Rattori Hanza. Piana. Lightning Graves. 20 conto numa carta. Beleza. Reliquary Tower Full Art. Linda. Linda, 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 linda. É isso. Pô, moleque. As cartas fortes dessa coleção estão idiotas. Idiotas. E é isso. Último booster. Última chance de sermos surpreendidos numa box que já foi absurdamente absurda. Eu, pô, só podia ter trocado um Nehebzinho, sei lá, um, sei lá, um, sei lá, um, um Micaeus aqui, por um, por um, por um, por um Eldrazezinho, né? Podia ter, podia ter, podia ter trocado. Rorix. 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 Blade Wing. Isso aqui é das antigas, hein, Rorixada. Inferno Titan. Inferno Titan. Inferno Titan. E Grênzo. Havoc Razor. Né? Bem, bem meia boca essa daqui, hein? E a Reni. É, cara, esse último booster, talvez um dos piores do booster todo. Se não, o pior, né? Vamos ver se tem pelo menos um, ó, Return to Dust Full Art, pelo menos uma Full Art boa, né? No booster, porque, pô, Red Chief é uma carta boa também. Ahn, Pilgrim Eye, Impulsive, Thrivenan, Winter Clattered Aven, Crimson Fleet, Murmuring Mystic, Sunnene, Dread Return e Mirror Vines. Tá, olha, olha, vamos primeiro passar pelas Full Artes, tá? Vamos lá. Return to Dust, muito boa, muito boa. Red Carrier Tower, maravilhosa. Counter Spell, muito boa. Thrandinamo, muito bom, muito bom. All That Glitters, nice. Storm Kiln Artist, meia boca, meia boca, né? Nada demais. Reality Shift, muito legal. Essa raposinha de Kamigawa, iradíssima, iradíssima, carta boa também. Dread Return, ok, nice também. Aí temos aí, Kodama's Reach, lindíssima também, com essa temática Kamigawa Neon Dynasty, né? Aí vamos ter Elvis Mystic, maravilhoso, teremos aí Path of Ancestry, perfeita, perfeita. Teremos Faithless Looting, legal, muito nice, Sol Ring, maravilhoso, e Command Tower, maravilhosa também. E eu acabei botando uma aqui, eu acho que na Foil, né? Se eu não me engano, foi exatamente. Acabei botando outro Kodama's Reach Full Art Foil. Full Art Foil, ali na Esfoil. As Foil, cara, nada demais. Esfoil, nada demais. Mas, tiramos aí, das Míticas, é Neheb, bem sem graça, né? Bem triste abrir um Neheb. Dewelled Lotus, acho que top, top das Galáxias. A carta mais cara que a gente poderia abrir na coleção. 531 reais no menor da liga. É a carta mais cara que a gente poderia abrir, abrimos. Mikael's, não sei se tá caro ou não, mas também não me anima muito, né? Sun Quan, Lord of Woo. É uma carta legal, mas não... Acho que não tá tão caro assim, deixa eu ver. Deixa eu dar uma perpassada rápida aqui, ó. Nossa, não... 132 reais. 132 reais. Barata não tá, né? Barata não tá, né? Lendtex, também tá ali, os seus 129. Lendtex. E The Great Hand, 129 também. Então, essas três cartinhas aqui, só nessas três cartinhas aqui, uns 400 reais. Mais essa daqui, só aqui nessas quatro cartas, tem quase mil reais. Só nessas quatro cartas, tem quase mil reais. Cabralzão, meu lindo. Essas artes... Essas cartas full art estão lindas. Você quer abrir uma carta full art dessa aqui? Não compra booster não, meu amigo. A não ser que você tenha dinheiro sobrando, que você... Né? Queira... Queira... Você quer uma raspadinha? Você já deu sua raspadinha hoje? Se você não deu sua raspadinha hoje e você quer brincar de raspadinha, compra o booster. Agora, se você for na Epic, você vai ver que várias dessas cartas full art já estão no site deles. Tem foil, tem não foil. E tem muitas que estão num preço bem honesto. E você ainda tem o cupom de desconto planinauta pra 5% de desconto. Por que que eu tô falando isso? Nem todos os boosters... Se você for comprar o set booster, eu acho que tudo bem. Agora, o draft booster, que é mais barato, nem todos vêm com carta full art. Nem todos vêm, tá? Então, é por sua conta e risco, tá? Por sua conta e risco. Vamos ver aqui as cartas raras, né? Grenzo. Grenzo. Inferno Titan. Freialise. Comandeer. Essas cartas eu acho que não valem nada, né? Kinda de Dominância eu acho que vale alguma coisa. Experimento Crash. Wayard, eu acho que tá mais de 50 reais. Mizix. Se eu passar alguma carta aqui que tá mais de 50 reais, me avisem aí, chat. Jet Medallion. Azami, né? Essa arte deve tá cara. Personal Tutor. Flawless Maneuver Foil. Braids, eu acho que não tá nada. Esse Scorge talvez esteja alguma coisa. Fierce Young Guardianship. Odricandala High. Esse aqui eu acho que não deve tá valendo. Esse Underground Station deve tá valendo alguma coisa. Dracoset. Cólera de Deus. Eu acho que também deve tá valendo. Obinixlis. Vindicative Lich. Izan, o Bardo. Sevinis Reclamation. Hammer of Nazarã. Falaram que tá caro. Mangarinha. Ídolo do Oblivion. Galta, pra alegria do nosso amigo Farizinho. Heroic Intervention. Azusa Perdida, mas procurando. Rejuvenation in Dreams. Nekuzão. Evacuação. Fierce and Fucking Guardianship Foil. Foil não, é. Full Art. Ruin and Scary Demon. Sight Claw. Seu Cuar é... Seu Cuar? Seu Cuar. É o nome da casa, gente. Seu Cuar. Gisélinha. Abolicionista. Pérola Medanion. Rão Cousada, que não deve valer porra nenhuma. Esse Ouro Fosfeng é uma merda... Quer dizer, não é uma merda, mas... É caro essa bosta. Avatar da Matança. Jazal. Cabeça dos Leões. Sublime Exhalation. É o... Coadranha de Deus ruim. Outro, Flawless Maneuver. É... Imps Mischief, eu não sei. Toxic Deludy Foil. Jorael. Wake the Dead. E... Sakiko. Sakiko. Agora, vamos dar uma olhadinha rapidamente. Um Toxic Deludy... Um Toxic Deludy... Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, tá? Caiu uma... Nossa! Calma aí, gente. O Micaeus... Jesus Cristo. O Micaeus está 86 reais. 86 reais. Então, aqui... A gente tem mais de mil reais. Aqui. Aqui a gente tem mais de mil reais, tá? Então, vamos lá. Mil reais só nas... Só nas míticas. Mil reais. Aí, a gente vai ter o Abolicionista, que está... É... É... Que está... 80. 80. A gente vai ter aqui... Ó... Tutela. 250. A normal. 250. Então, aqui a gente já tem... 300 e alguns Biruleibs, tá? Deixa eu só fazer o foco aqui embaixo. Boa. Boa, câmera. Cameron Diaz. Ó... Ó... Vamos fazer aqui assim, ó. Ó... Aqui tem mil. Aqui, a gente já está tendo aqui... É... 300 e pouco, né? 300 e pouco. O Fierce Guardianship é... 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 Full Art. 330. Então, ó... Aqui a gente tem uns 600 e... 600 e alguma coisa. 600 e alguma coisa. Aí, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui. Tutor, demoníaco... Ah, que demônio do desespero. Não, a gente não abriu esse, né? Não, esse é mítico. A gente não abriu. Tutor personal. Personal trainer. Tutor personal. 140. A gente estava com 600 e pouco. Estamos com 700... Quase 800 aqui, tá? 800. 800. Esse é de... Ó... 137 no... No... Ornato de Azevich. Também conhecido como Jet Medallion. 137. 800. Cara... Tem uns 900 e pouco aqui. 900 e pouco aqui. Beleza? Aí, a gente vai ter... O... Esses daqui a gente já viu. Cara, o Jet Medallion tá mais caro que as... Que as míticas, né? Ahn... De Pérola... Cara, abriu os dois Ornatos mais caros. 100 reais. Aqui já tem uns 1.100, 1.200, quase. 1.100, 1.200. Ahn... Abolidor... Cadê? É... Ah, já coloquei ali o abolidor. Abolidor... Mais o quê? Vamos ver. É... Dominância da Stipe 69... 70 reais. Mais... Então, a gente já tem uns... Uns... Uns 1.250, por aí. Se eu não perdi as contas. Mais 70... 1.200... 1.300 e pouco. 1.300 e pouco. Requisitar. Nossa! Esse Comandir aqui é 70 contos. Eu achando que isso era... Ó, 1.300 e pouco. Mais isso aqui, ó. 1.400 e pouco. 1.400 e pouco. Ahn... Os outros caras estão bem baratos. Quer dizer, bem baratos. Intervenção Heróica. 57. Tá caindo, né? Pode cair mais, tá? 1.500. Pode cair mais. Toxic Deland Foil. Olha, Toxic Deland tá batendo 50 reais. Pô, pode cair mais também, hein? Pode cair mais também. Não tem foil, tá? Não tem foil aqui. Cadastrado na Liga, tá? 50 reais o normal. Então, aqui a gente já pode falar que passou de 1.500, né? Já deve estar uns 1.600 aqui. Mais ou menos. Lê o chat, Thiago. Custo da Box 2... Ahn... Custo da Box 2.999. Valor de raras, míticas e borderless. 3.563. Meus amigos, vocês são muito bons. Vocês são muito, muito bons. Caraca, quem que fez essa conta aí? Cara, quem que fez essa conta aí? Foi você, Bonardi? Foi você? Pô, na moral, vocês são maravilhosos, gente. Olha, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Essa foi uma das melhores boxes que eu já abri. Agora, vamos lá. É... Quero meu Yargol. Beleza, beleza. Vou confiar, então, em você, hein? Ó, vamos lá, galera. Pra gente fechar aqui esse vídeo, então, né? É... Ó, o Bonardi fez as contas aqui pra gente, tá? Bonardi, você é maravilhoso. O Bonardi fez as contas aqui pra gente. A Box, o menor... O menor da liga, Bonardi, tá? 2.999, esse é o menor da liga. Esse é o menor da liga. Porque, assim, é um valor muito alto pra gente ter aberto 3.563 contando com tudo, tá? Contando com tudo. Com tudo, mano. Em tese, em tese, a gente teve aí 500 reais, 600 reais de lucro, em tese, tá? A gente não tá fazendo investimento, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mede que não é investimento. E a gente teve muita sorte de abrir a Dio Ele de Lotus. Se a gente não abrisse a Dio Ele de Lotus, a gente ia provavelmente bater ali pau a pau com o valor da Box, ou perder, ou ficar menor. Então, novamente, eu vou dar a minha opinião, tá? Olha a Box, incrível que a gente abriu. Incrível, incrível. E mesmo assim, a gente não dobrou o valor, não teve, tipo assim, uma porcentagem absurdamente maior do que a Box, tá ligado? Não teve, não teve. Calma, o menor da liga tá 2.630, beleza, beleza. Não, beleza, beleza. É que assim, a gente, se a gente vai pegar, é porque se a gente vai pegar o menor, o menor da liga das cartas, a gente tem que pegar o menor da liga da Box. Então, a gente teve, a gente teve quase mil reais, então, a mais de lucro. Olha, pra quem está ouvindo, não tá vendo, eu estou fazendo aspas, é assim, muito fortes, tá? Ah, lucro, entre aspas, porque isso aqui não é investimento, isso é gasto. Então, você não tem lucro com gasto. Só que eu gastei, quer dizer, não gastei nenhum, recebi essa Box de presente pra produzir conteúdo pra Epic, vou devolver essa Box. Então, em tese, teve esses mil reais a mais aí, basicamente, a mais do que o valor básico. Não é o quê? Não é investimento, não é investimento, isso é muito importante, muito importante, não é investimento. Então, assim, cara, mil reais a mais aí eu já considero um valor legal, já considero um valor legal. Mas, novamente, se vocês não têm dinheiro sobrando, se vocês não estão numa situação, não, Tiago, estou confortável aqui, estou com uma grana sobrando, quero abrir Box, é muito legal, gosto desse negócio de abrir Box. Beleza, cara, vai lá, o dinheiro é seu, você que sabe como gastar com o seu hobby, etc e tal. Se você quiser cartas específicas da coleção e tem muita carta legal, eu não vou ser hipócrita aqui de achar que essa coleção não tem carta legal, tem muita carta legal e tem muita carta que está baixando de preço. Gente, um Toxic Deludge, até meses atrás, você não comprava por menos de 80 reais um Toxic Deludge, não comprava. O Toxic Deludge agora está a 50 reais, tá? E tomara que caia um pouquinho mais. Tomara que caia um pouquinho mais. Manobra Impecável também, estava 70, 80, está com 50. Então as cartas estão caindo de preço, né? Cara, esse Nerrep bosta aqui está 43 reais do menor da liga, mano. Eu achei que essa carta não valesse nem, 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 achei que isso aqui não valesse nem 10 reais, tá ligado? Caraca, mano. Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse unboxing. Eu achei incrível. Queria muito ficar com essa box pra mim. Eu ainda sonho em ter na minha coleção uma joia de lótus aí, uma deweller de lótus. Mas, assim, não vai ser agora. Não vai ser agora. Tô de boa. Ainda não é a minha carta, a carta que eu mais quero pra minha coleção. Então, vamos esperar, quem sabe, no futuro ela baixe um pouquinho mais de preço. Espero que vocês tenham curtido muito, muito esse unboxing. Espero muito. E se vocês curtiram, gente, deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou pedir isso aqui muito fortemente nos próximos vídeos, porque a gente tá quase batendo 18 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal. E se você já é inscrito ou inscrita, manda esse vídeo, manda o nosso canal aí pra algum amigo ou amiga que você sabe que não conhece ou não é inscrito ainda no canal. Pede pra se inscrever. Pede pra dar essa moral. Vamos mostrar que essa comunidade aí de Magic é muito forte, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Falou, valeu! E aí E aí